Salve meu mano alpiste E aí cabal, firmeza é o total, se liga no som E aí vamos chegar? Demorou, não pega nada, não pega nada Tá chegando a alegria da cidade 1-2-1-2, testando o microfone Você já me conhece, já sabe o meu nome Deixa eu chegar de mancinho no balanço Eu vou rimar sem parar, eu não me canso O motivo de sobra sempre vem na minha mente O Deus que eu tenho sempre se faz presente A fé é o caminho pra quem quer chegar ao longe Quem luta, persiste, não foge nem se esconde E quem pensou que a gente ia sumir Assiste a virada, bate palma, é isso aí Mas sem confusão, não quero brigar com ninguém Eu sou da paz, minha atitude vai além Eu sigo na boa, na moral, sem dever nada Tô fora de vacilo e de parada errada Meu sonho bate forte, alegria da quebrada Então é só chegar, vamos lá, não pega nada Não pega nada, então joga mão pra cima Não pega nada, então se liga na rima Quis te levar nesse caminho Você vai sozinho Se for rap nacional triste Mas se for positivo ao triste é nóis Rap e hop do início Tipo Beast Boys Rap do bem, vem comigo B-Boy E todo mal que tem Jesus Cristo destrói Não pega nada, é a rima gospel E pra quebrada Fé a minha voz, teu Tô na balada, como time pro Meus manos, a vontade acima de nós Só Deus, sou imbatível Sou invencível Flow imprevisível Show ilesquecível Insubstituível Talento é visível Porque eu penso fora da caixa e vejo o invisível Não pega nada, então joga a mão pra cima Não pega nada, então se liga na rima Não pega nada, pode ficar à vontade Tá chegando a alegria da cidade Não pega nada, então joga a mão pra cima Não pega nada, então se liga na rima Se liga na rima Não pega nada, pode ficar à vontade Tá chegando a alegria da cidade Não pega nada, esse som é de valente Trilha sonora dos mano, linha de frente Vamos que vamos que eu quero chegar lá Sacode a pista e deixa o meu som tocar Fazendo alegria da rapaziada Que sabe o que é bom e com Deus não dá mancada Cola comigo, vamos tirar um barato Eu vou na rima pra fechar o meu relato Na pegada do rap a gente se envolve Fica na boa porque isso é pra quem pode Quem já se libertou e não deve mais nada Quem sabe o bem que faz essa parada Os mano e as mina que são linha de frente Guerreiros do Senhor no corpo e na mente Sem culpa, sem mágoa e sem acusação Joga a mão pra cima e vem comigo no refrão Não pega nada, então joga a mão pra cima Não pega nada, então se liga na rima Não pega nada, pode ficar à vontade Tá chegando a alegria da cidade Não pega nada, então joga a mão pra cima Não pega nada, então se liga na rima Não pega nada, pode ficar à vontade Tá chegando a alegria da cidade Não pega nada, então joga a mão pra cima Não pega nada, então se liga na rima Não pega nada, pode ficar à vontade Tá chegando a alegria da cidade Não pega nada, então joga a mão pra cima Não pega nada, então se liga na rima Não pega nada, pode ficar à vontade Tá chegando a alegria da cidade Tá chegando a alegria Tá chegando a alegria Tá chegando a alegria da cidade